O que você espera da próxima fase, provavelmente a gente vai lutar com a vencedora do Main Event, se você é um pouco íntimo, está esperando alguma coisa? Primeiro, deixa eu perguntar para a próxima fase, o que esperas para a próxima fase? Agora, me vou centrar em meu próximo campo, passando por um campo muito duro, estando em outro país que não é o meu, longe de minha família, longe de meu trabalho, longe de tudo, e vou fazer o sacrifício que haga falta, ir a onde tem que ir para chegar realmente preparada a a seguinte fase. Obrigada. 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 Obrigada.